Em São João do Oriente, no Vale do Aço, os bombeiros também atenderam uma ocorrência, só que desabamento de parte de um teto da Igreja Matriz, é isso mesmo? É exatamente, Saulo. O distrito de São João do Baixio, também em São João do Oriente, foi marcado por este desabamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, funcionários da Secretaria Paroquial chegaram para trabalhar quando viram que parte do teto havia caída. Não havia ninguém dentro da igreja. Equipes dos bombeiros militares e da Polícia Militar foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. A Prefeitura da cidade enviou um engenheiro para fazer uma avaliação dos danos, porém, não foi constatado nenhum risco para a laje e nem para as vigas do templo. Os militares orientaram que os responsáveis cuidassem da retirada do entulho. O local foi isolado e, com a situação, os trabalhos que acontecem dentro da igreja deverão ser suspensos. Porém, a causa do desabamento não foi informada pelas pessoas, pelos órgãos que atenderam esta ocorrência, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto, viu? Daqui a pouco eu te chamo novamente.